Música Já sabe disso, sabe porque eu já contei pra ela A única coisa que eu não contei ainda É o nome do cafajés que fez isso comigo Do mundo que acabou com a minha vida E não vai saber, meu amor Porque se você abrir o bico Eu procuro a Dinah E conto todo o seu truquezinho pra ela, tá? Sabe o que ela vai fazer? Vai te botar no olho da rua O que que é? O que que é? Me explica Me explica porque eu não tô entendendo É muito pra minha cabeça E tal, você sente prazer, é? Destruindo a vida das pessoas? Prazer? É, pode ser Cada um joga com as cartas que tem